Música Várias atividades alusivas ao dia do autismo e a primeira mateada Down aconteceram na Praça Saldanha Marinho, na tarde desta segunda-feira, dia 2 de abril. O evento foi promovido pela Associação de Pais e Amigos do Autista de Santa Maria, Quirom, pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara de Vereadores e por outras entidades. Conforme o presidente da comissão, o evento teve o objetivo de conscientizar a população sobre o transtorno. A gente escolhe a praça para conscientizar o ser humano, conscientizar que autismo não é uma doença, autismo é uma deficiência que não tem cura ainda e que as pessoas precisam conviver com o diferente. Às vezes o diferente, ele é diferente, mas ele cabe muito melhor no nosso coração. O papel fundamental da família é ajudar o desenvolvimento dos nossos autistas. Por isso, eu quero dar parabéns para toda a equipe que organizou, parabéns à equipe da TV Câmara, aos nossos telespectadores da TV Câmara e principalmente a esse público maravilhoso que veio aqui comemorar e celebrar, não uma doença, porque autismo não é doença. Autismo é um pequeno transtorno que tem no cérebro. Durante a atividade, aconteceram apresentações artísticas e foram oferecidos aos presentes brinquedos infláveis, erva mate e o ônibus da leitura. A vice-presidente da Associação Quirom salienta as necessidades ainda presentes no dia a dia da comunidade autista. O que é que essas crianças, os jovens que estão aí agora, né, porque as crianças ainda estão, como dizem, incluídas na escola, mas e os jovens, os adolescentes que não têm mais onde ir? Então isso aí é uma realidade que nós tentamos mostrar para todos, que temos que nos conscientizar, que não é um, não é dois, são muitos. E nós temos que ter um local apropriado para esses jovens, fazer as atividades e ser um cidadão do mundo, como outro qualquer. É isso que nós queremos nos mostrar. Estas atividades integram a Semana Municipal do Autismo, que finaliza no dia 8 de abril, com uma missa na Igreja Nossa Senhora das Dores, a partir das 7 horas da noite. Música Música